Aí, hoje dia 1º de julho de 2020, saindo pra dar um rolê, meio-dia, bastante frio, choveu, aí ó, essa é a minha benção, eu saio pra passear, vem o Charlie, vem a Lili, vem 3D, vem passear, vem 3D, Charlie, vamos? Dá um rolê, pai, 3D, vem 3D, vamos? Vem pai, 3D, pérola, vem cá pérola, olha que coisa rara, 3D, que linda filha, muito bem, muito bem, dá um beijo pai, a cara é cheia de terra, e você Charlie, ciumento, vem cá, vamos passear, vamos passear, a sua teimosa, cara cheia de terra, vem. Daí no condomínio de Mariporã, um dia de muita luta. Psss, psss, vai entrar, is it? Essa é a família, como era difícil acreditar que ia chegar onde estou, minha vida ia mudar, ai mudou, cadê grandão, cadê o cachorro? Pega, pega grandão, cadê? Cadê o cachorro? Pega 3D. Monta Atlântica, a natureza preservada, em partes, né? Cadê o cachorro? Obrigado.